Sonny Roll é um conceito de leitor de MP3 diferente. Este pequeno ovo é um leitor de MP3 com colunas embutidas. Não tem forma de ligar aos escutadores, mas a ideia também não é essa. A ideia é divertirmos um pouco e divertirmos as pessoas que estão à nossa volta. Carregando neste botão, ativamos a máquina. Como ele tem um giroscópio embutido, sabe sempre para que lado está virado. E estas duas rodas servem para mudar de faixa. Se fizermos aqui, mudamos de faixa. Esta aqui em baixo serve para aumentar ou diminuir o volume. Outra funcionalidade deste leitor de MP3 é que, colocando-o numa superfície sólida, podemos colocá-lo a dançar ao ritmo da música, o que arranca sempre alguns sorrisos ou mesmo gargalhadas das pessoas que estão a observar. O que já não acham tanta piada é ele saber o preço deste leitor de MP3, que custa cerca de 380 euros e tem apenas 2 GB de memória. Portanto, apesar de ser uma ideia interessante e inovadora, acaba por ser algo limitado, porque não podemos levá-lo connosco para todos os sítios. É um leitor de MP3 para usar em casa ou na casa dos amigos. Enfim, não podemos andar com ele nos transportes públicos a ouvir música. Portanto, acaba por ser um pouco limitado nesse aspecto, apesar de ser um conceito inovador, como já dissemos, e de ser muito divertido.